Nova Friburgo no último verão não registrou nenhum tipo de ocorrência grave ou fatalidades com as chuvas da estação A Defesa Civil vem trabalhando junto à população e espera manter os mesmos índices para este ano A Secretaria Estadual de Defesa Civil divulgou recentemente um levantamento que aponta uma queda no número de ocorrências de deslizamentos em Nova Friburgo Desde a tragédia climática que atingiu a cidade em 2011, o órgão não teve nenhum registro de caso de morte Classificando o município como lugar com o menor número de deslizamentos do estado do Rio de Janeiro Nova Friburgo de 2011 para cá não chegou a morrer ninguém em virtude de algum acidente climático ou alguma coisa Graças a Deus, muito pela nossa competência e muito também pela ajuda de Papai do Céu Que contemplou a gente com chuvas não tão fortes E o nosso trabalho, como eu falei, tudo correu bem e vamos esperar que este ano também corra bem Ainda de acordo com o levantamento, no último verão foram registrados no município 564 chamados por causa de chuvas fortes Desse total, 7 referem-se a inundações de pequeno e médio porte Pelo menos 14 chamados foram por causa de alagamentos em ruas e bairros Mesmo número também referente a deslizamentos de pequena e grande proporção 35 imóveis foram interditados, deixando aí 17 moradores temporariamente desalojados Mas ninguém teve perda definitiva de moradia Nova Friburgo possui cerca de 90 bairros Porém, 20 deles estão localizados em áreas de risco Mas como contornar a natureza e evitar que algo ruim aconteça? O subsecretário aponta que desde 2011 A Defesa Civil realizou aproximadamente 100 simulados A fim de preparar os friburguenses para situações emergenciais Fizemos aí uma pesquisa em Friburgo E o que as pessoas começam a falar Não, Robson, eu não vou ao simulado, mas eu sei onde é que é meu ponto de apoio Eu sei que se chover forte vai tocar uma sirene, a sirene fica ali Entendeu? Então a gente vê que as pessoas estão De tanto a gente massificar essas informações Embora eles não compareçam ao simulado, mas eles sabem como agir Uma grande parte Com a chegada do verão e também das fortes chuvas A Defesa Civil diz que vai começar a atualizar o plano de contingência Junto às instituições públicas e privadas A fim de preparar ainda mais a população friburguense Fizemos já os simulados, que a gente faz também próximo ao fim do ano E a nossa sala de monitoramento também está passando por uma pequena reforma Estamos aparelhando ela melhor Enfim, é isso que a gente consegue As sirenes estão todas, vamos dizer assim, azeitadas Estamos com tudo certinho para poder Atuar no que acontecer futuramente Mas acredito que vai tudo ocorrer normal A Defesa Civil informa ainda que é muito importante se cadastrar Para receber as informações através do serviço de SMS Para efetuar o cadastro, basta enviar o seu CEP para o número 40199 O serviço é gratuito A Defesa Civil Obrigado.